Música Olá pessoal, eu sou o Leandro Arte e este é o Descobrindo a Cozinha. E nesta semana é a semana que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque é a semana que eu trago as receitas da vovó. Gente, aquelas receitas tradicionais que a vovó costuma fazer pra gente, que lembram a nossa infância, receitas do rancho, simplesmente deliciosas. E eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita muito fácil e essa eu tenho certeza que todo mundo adora. São os tradicionais sequílios da vovó. Aquela bolachinha que a gente come com chá e com café que dissolve na boca, que desmancha. Gente, essa receita é um sonho. E eu vou contar a história dela. Minha avó me contou que quando ela morava no rancho, lá no sítio, chegou uma visita. E sempre que chega a visita, a vovó vai lá fazer um bolinho, claro. Ela foi pra cozinha fazer o bendito bolo. Abriu o armário, não tinha farinha de trigo, mas tinha amido de milho, que é a famosa maisena. E ela pensou, o que dá pra fazer sem farinha de trigo, mas que vai amido de milho? Aí ela lembrou dessa receita dos sequílios, que são deliciosos. E você vai ver como é muito fácil de fazer. Vai adorar. Agora, antes de ir pra cozinha, eu quero convidar você e seus amigos a curtirem a nossa página no Facebook. Ele não curtiu? Já anota aí. Facebook.com.br descobrindo a cozinha. Lá tem várias dicas, matérias, enquetes, tudo pra você curtir com seus amigos. Aproveita também, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, que tá um sucesso total. Aí você recebe todas as nossas atualizações. E fica aí até o final do vídeo, porque no final eu ainda vou te dar uma dica super prática. Daquelas de chefe de cozinha, pra você que não tem muita habilidade na cozinha não. Agora vamos lá fazer os nossos sequílios deliciosos. Bora! Já estamos aqui na nossa super cozinha. Vamos começar essa receita do tempo da vovó, que, gente, é uma delícia. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Muito fácil de fazer. Olha, pra começar, é só misturar os ingredientes. A gente vai começar com dois ovos, tá? Dois ovos inteiros. Temos um pote aqui. É só misturar os ingredientes aqui. Agora eu descobri por que minha avó adorava tanto fazer esse sequílios, que é muito fácil de fazer. Quer ver só? Bem cara de ranch essa receita, hein? Dois ovinhos. Isso aqui não é ovo caipira, porque minha mãe dessa vez não mandou ovo pra mim. Isso aqui é do mercado mesmo. Dá uma batidinha leve aqui nos ovos, só pra quebrar a gema, tá? Beleza! Dois ovos, ok? Aí a gente vai misturar aqui com duas colheres de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Vamos lá. Vai leite condensado também, que é uma delícia. Deixa eu só pegar um paninho aqui, porque eu sujei minha mão de ovo. Aí, beleza! Aí a gente vai colocar aqui, ó, duas colheres de sopa de manteiga. Duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Eu uso com sal, tá? Eu uso a margarina com sal mesmo. Por quê? Porque o salzinho da manteiga e da margarina tira o gosto de enjoativo do doce, tá? Além de ressaltar os outros sabores. Então, toda vez que eu faço uma receita de doce, eu uso margarina ou manteiga com sal mesmo, tá? Não tira o sal, não. Agora aqui a gente vai colocar uma latinha ou uma caixinha de leite condensado. Olha só que beleza! Uma lata ou uma caixinha de leite condensado, tá? Aí fala, ah, mas aí você colocou açúcar, não vai ficar doce demais? Não, já testei essa receita e fica maravilhosa. E o açúcar, ele não é só pra adoçar a receita. Já fiz uma matéria na nossa página explicando pra que serve cada ingrediente do bolo. E o açúcar, ele ajuda a dar consistência também, faz a massa crescer e tudo mais. Aqui vai, ó, meia colher de chá de essência de baunilha, tá? Meia colher de chá, é bem pouquinho mesmo, de essência de baunilha pra dar aquele gostinho que fica igualzinho o do mercado, tá? O fermento a gente vai usar depois. Na essência, você pode usar a essência do que você quiser. Vai no mercado, tem essência de abacaxi, essência de limão, a própria essência de baunilha. Tem essência até de panetone, enfim, a essência que você quiser, você usa aí. Quer usar canela? Pode colocar um pouquinho de canela no lugar da essência também. Aí você usa a criatividade pra fazer os seus sequilhos aí, sabor, sabor do que você quiser. Esse aqui é o tradicional, por isso que eu tô usando a baunilha. Aqui a gente dá uma misturadinha nos ingredientes, tá? Os ingredientes líquidos. E agora a gente vai começar a incorporar o amido de milho. Essa receita não vai farinha de trigo, mas vai amido de milho, que é mais conhecido como maizena, né? As vovós aí sempre chamaram de maizena, então aqui a gente vai chamar também é o amido de milho. Ó, você compra aquele pacotão grandão, porque vai meio quilo de amido de milho, tá? 500 gramas de amido de milho, então pode comprar o pacote maior, que vai o pacote todo. A gente vai colocar um pouquinho aqui, ó, não coloca tudo de uma vez não, tá? Coloca um pouquinho, a gente vai dar uma misturada aqui pra começar a incorporar os ingredientes até poder colocar a mão na massa aqui. Olha só, ainda tá líquido, a gente vai colocar mais amido de milho, mas antes de terminar de colocar o amido de milho, quando ela tiver uma massa densa, assim, parecendo um bolo grosso, ó, uma massa de bolo só que mais grossa, a gente já vai colocar o fermento, tá? Que é uma colher de chá de fermento, tá? Uma colher de chá de fermento. Fermento químico, é, fermento químico em pó, né? Que é o mais conhecido como pó royal, né? Já que é receita do tempo da vovó, a gente fala o nome que as vovós chamam, que é o famoso pó royal, que é o fermento químico. Uma colher de chá. Vamos continuar misturando aqui e colocando mais amido, hein? Ó, por que a gente tem que colocar o amido aos poucos? Porque ele é um tipo de farinha muito fininha. Então, se você colocar tudo de uma vez, quando você for mexer, vai virar uma lambança na sua cozinha, vai subir aquela nuvem de fumaça. Então, tem que colocar mesmo o amido aos poucos, tá? Você coloca um pouquinho e vai incorporando, porque senão vai fazer uma bagunça só na sua cozinha. Aqui, ó, já terminei de colocar meio químico de amido de milho. Vou dar mais uma mexida aqui com a colher, até eu ver que dá pra colocar a mão na massa aqui. Ó como essa massa, ela fica bonita, ela fica brilhante, ó. Mas aí ela tá colando na mão, então a gente joga mais um pouquinho de amido de milho. Aqui tem mais uma caixinha pequenininha. A gente joga um pouquinho só e vai mexendo bem até descolar da mão. Quando você sentir que dá pra tirar a massa do pote, trabalhar ela aqui bem na mesa, bem firme no mármore, ó. É porque tá bom, eu coloquei mais um pouquinho de amido de milho aqui pra não grudar, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Tá vendo? A massa não gruda mais, ó. E ela fica uma massinha diferente. Você vê que ela já tem cara de biscoitinho, né? O cheiro dela é impressionante. É aquele cheiro que já lembra os sequilhos do mercado. Impressionante, cara. E aqueles sequilhos que você come, ele quebra, ele dissolve na boca. É uma consistência que o amido de milho dá, porque a farinha de trigo não tem esse poder, né? Bom, tá pronta aqui a nossa massa, ó. Já era. Bom, vamos fazer agora as bolinhas? Tá pronto, ó. Essa aqui é a massa dos sequilhos, agora a gente faz as bolinhas e põe pra assar. Não tem mais segredo nenhum. Tem aqui uma forma já untada com óleo, tá? Passei um pouquinho de óleo no fundinho da forma. E agora, gente, é só se divertir aqui fazendo bolinhas, rosquinhas, fazendo o formato que você quiser, ó. Fazer algumas bolinhas assim, ó. A gente dá uma achatadinha assim. E vamos colocar. Tem um outro jeito de fazer também, ó. Que é onde fazer rosquinha. Vou fazer uma rosquinha mais fininha, né? A gente faz uma cobrinha aqui. Agora é terapia, né? Agora é hora da diversão. A gente faz a rosquinha. Coloca aqui na forma. E tem um outro jeito também que eu vou ensinar pra vocês, ó. Que você faz uma cobrinha um pouquinho mais... Mais grossinha, ó. Porque eu fiz uma cobrinha um pouquinho mais grossinha. A gente corta os biscoitinhos assim, tá vendo? Corta os biscoitinhos do tamanho que você quiser. E aí a gente vai pegar com o garfo e vai fazer umas marquinhas nele, tá vendo? Só pra decorar. Pode fazer duas em cada um, ó. Ó. É você usa a criatividade, cara. É, até sobrou um pouquinho de massa aqui que não come na bandeja. Mas, ó, teremos aqui duas fornadas de sequilhos, hein, ó. Essa daqui e essa daqui. Depois eu vou, lógico, terminar de fazer aquele restante da massa, ó. Só aqui já deu mais de 50, eu acho. Sei lá, mais de 40 com certeza já deu. Então rende pra caramba. Agora a gente tá com o forno médio-baixo, tá? Pode... Se o seu forno não for tão potente, deixa ele no médio. Se ele for bem potente, pode deixar ele no baixinho. Forno médio-baixo, vai pro forno 20 minutinhos, beleza? Já passaram 20 minutinhos. Vamos ver como que tá o nosso sequilho, ó. O forno ainda tá aceso, hein. Que já já vai vir mais uma fornada. Opa! Olha só. Gente, não tá muito cara de vó isso? Olha só. Ó, ele fica branquinho assim mesmo, tá? Não parece que não tá cru não. Ele é assim mesmo. Ele fica uma bolachinha. Gente, tá muito cara de vó isso, cara. Ó, esse de baixo ainda tá... Precisa deixar mais um pouquinho. Olha a diferença, ó. Esse aqui é o cru, vai pro forno ainda. Mas esse aqui já passou 20 minutinhos, que vocês estão vendo aí. Eu vou colocar esse outro aqui no forno. Pra começar a assar. A outra forma que ficou pro baixo ainda eu vou deixar mais uns 3, 4 minutinhos. Mas, gente, tá aqui, ó. Prontinho o nosso sequilho. Nossa, já tá me dando água na boca. Quentinho, ó. Crocantezinho. Aí ele vai dar uma esfriadinha. E aí é só saborear com um cafezinho com leite. Muito cara de vó, né? Uma delícia. Hum! Olha, eu já andei roubando alguns sequilhos aqui, porque ele ficou simplesmente divino. Mágico. É uma receita sensacional. Cara, depois que ele dá uma esfriadinha, ele fica aqui crocantezinho. E, gente, muito fácil de fazer. Vocês viram, né? Tem aqui o formato de rosquinha que eu ensinei. Tem aqui o redondinho. Tem aqui o compridinho. O formato não interessa. Interessa que isso aqui com chá e com café fica simplesmente o máximo. Vai alegrar todo mundo, eu tenho certeza. Gostou? Faz aí que vale a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E, olha, gostou do vídeo? Já dá um joinha aí pra gente. E confere este vídeo e todos os outros que a gente faz no blog que a gente faz parte. Anota o endereço aí. Receitasdemais.com Lá tem vídeos também de outros chefes, tá? E várias receitas fáceis aí pra vocês aprenderem. Aproveita também e se inscreve aqui no nosso canal do YouTube que dá um sucesso total. Toda semana tem vídeo inédito pra você. Você recebe aí as nossas atualizações, beleza? Antes de terminar, tem aquela dica super prática de chef de cozinha que eu te prometi no começo do vídeo. Gente, é o seguinte. Essa dica eu tenho certeza que muita gente já faz. Mas pra quem não tem muita habilidade na cozinha, não tá acostumado a cozinhar, tenho certeza que vai ser de muita utilidade. Toda vez que você for fazer um molho de tomate, pra macarrão, pra lasanha, enfim, um molho de tomate delicioso, bem temperadinho, com carne moída ou então ao sugo, uma dica é você colocar uma pitadinha de açúcar no seu molho. Sabe por quê? O açúcar ajuda a tirar a acidez do tomate. Então o molho não vai pesar depois do almoço, você não vai ficar lembrando do molho o dia inteiro. Vai dar um toque, vai incorporar melhor os ingredientes, vai dar uma encorpada no seu molho. Enfim, um toquezinho de açúcar no seu molho de tomate faz toda a diferença. Como eu disse, muita gente já faz isso, mas quem é novo na cozinha e não tá acostumado, aproveita e faz. Até aqueles molhos prontos que você já compra de caixinha e de saquinho no mercado, você pode colocar uma pitadinha de açúcar que vai ficar delicioso, beleza? Bom, vou ficando por aqui, semana que vem tem mais Descobrindo a Cozinha, e agora, lógico, vou mandar bala aqui no meu sequilhos, ó. Delicioso! 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 Delicioso!